Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que caso você se identifique com algumas das coisas, alguns dos sintomas que eu vou mencionar aqui no vídeo, pra que você procure uma ajuda médica, porque eu não sou psicóloga e nem médica, então tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência e nos meus sintomas. Então faça como eu, quando eu suspeitei que eu tinha TDAH, eu fui atrás de uma psicóloga, na verdade um neuropsicólogo, pra fazer o diagnóstico e o laudo médico. Eu não quero que você saia daqui falando que você tenha TDAH, porque você viu o meu vídeo, mas que você procure ajuda e procure entender mais sobre isso. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Gabi, tenho 25 anos. Esse aqui é meu canal, onde eu compartilho de tudo um pouco sobre a minha vida. Também sou estudante de publicidade e propaganda. Eu nunca compartilhei nada sobre o meu TDAH aqui no canal, porque eu tinha um pouco até de vergonha de falar sobre isso, porque parece que é algo meio relevante. Acabou sendo muito banalizado, assim, na minha opinião, quando você fala que você tem TDAH. Muita gente nem leva a sério e fala, ah, tá bom, isso não muda nada a sua vida. Quando, na verdade, só quem passa por isso e quem tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sabe o quão difícil é você fazer as coisas do seu dia a dia mesmo, principalmente coisas de trabalho, estudo, coisas no geral que envolvam uma rotina. Então, eu quis trazer esse vídeo porque eu percebo que existem poucos canais aqui no YouTube e pouco conteúdo que seja meio que um bate-papo, assim, para as pessoas poderem se identificarem, para a gente criar uma família, criar uma conexão, porque eu acho que é muito importante quando você passa por algum problema, você conversar com alguém, escutar alguém que passa pelo mesmo problema que você ou já passou, para você ver que você não está sozinho nessa, sabe? Eu consumo bastante conteúdo sobre isso no YouTube, mas são conteúdos de médicos, psicólogos, eu não consumo conteúdo de pessoas reais, assim, compartilhando como é exatamente ter esses sintomas, como elas levam a vida, então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Fui diagnosticada com TDAH com 22 anos, se eu não me engano, foi em 2020, eu acho que eu tinha 22, foi em fevereiro de 2020, um pouquinho antes de começar a ter a pandemia, e como eu tive esse insight de, nossa, eu vou fazer, vou atrás disso, vou procurar um médico, um psicólogo, enfim. Estava conversando com uma amiga minha, na época eu fazia cursinho para vestibular, a gente morava junto, eu e a Gabi, Gabi, se você estiver assistindo, um beijo para você, maravilhosa, e ela veio contar para mim, né, numa época a gente já nem estava mais morando junto, foi um tempo depois que eu até tinha saído do cursinho, já tinha começado a faculdade, ela também, ela veio comentar que ela fez o laudo médico, ela conseguiu o laudo médico, né, ela foi diagnosticada com TDAH e recebeu o laudo médico, de transtorno de déficit de atenção, e ela percebia que eu tinha muitos sintomas parecidos com o dela, porque a gente morou junto, então a gente convivia muito tempo estudando juntas, na rotina e tudo, e ela veio contar para mim como é que foi a experiência dela, e o que levou ela a ir atrás disso, porque ela assistiu uns vídeos e ela se identificou muito, então ela quis ir atrás e realmente ela tinha o TDAH. Quando a gente estava conversando, eu fiquei, caraca, eu realmente tenho tudo isso, sabe, ela começou a mencionar coisas do tipo, ah, dificuldade de se concentrar em algo, né, facilidade de esquecer as coisas, esquecer detalhes, dificuldade de manter rotina, sabe, foram coisas básicas que a gente conversou, não foram muitos sintomas, assim, na época que eu me lembro, pelo menos, mas eu resolvi ir atrás. Na minha cidade eu fiz o meu teste, o neuropsicológico, né, no IPEX, com uma psicóloga especializada na área. O que eu mais suspeitei, assim, porque pelas minhas pesquisas, me corrijam nos comentários se eu estiver errada, eu realmente sou muito leiga no assunto, nesse assunto mesmo, apesar de pesquisar bastante, mas pelo que eu percebi e li, o TDAH, ele é algo bem, como é que fala? Hereditário. É algo bem hereditário, assim, de geração pra geração, e na minha família eu tenho um primo que tem TDAH, o meu irmão, pelo menos foi diagnosticado, mas eu acho que tenho dois irmãos que tem TDAH, um deles é diagnosticado mesmo. Então eu falei, cara, faz muito sentido isso, eu vou atrás, eu fiz, na época, quatro ou cinco sessões com a psicóloga, com a neuropsicóloga, até uma das sessões ela pediu pra eu levar uma pessoa que me conhecesse muito bem, então eu levei a minha mãe, ela fez a entrevista separada, eu não fiquei junto na sala com a minha mãe, então eu nem lembro direito o que ela perguntou. Enfim, recebi o meu laudo, esse aqui é o meu laudo, e eu sei que existem diferentes tipos de déficit de atenção, tem o tipo hiperativo, tem o tipo desatento, e tem o combinado, né, que são os dois juntos. No meu caso, eu tenho TDAH do tipo desatento, eu não tenho hiperatividade, e isso foi dado pelo meu laudo, né, depois de muito tempo, eu lembro que nas sessões eu fiz inúmeros exercícios, eram sessões de uma hora, uma hora e meia, se eu não me engano, então eram exercícios cognitivos, inúmeros, assim, inúmeros mesmo. No meu laudo, o que mais me pegou, assim, eu lembro quando eu fiz o teste, foi falta de memória mesmo, eu tenho uma memória muito curta, tenho dificuldade na fala, até pra manter a minha linha de pensamento, e eu percebo isso até quando eu vou fazer vídeo aqui no YouTube, assim, desse jeito, sentada conversando com vocês, porque mil coisas vão passando na minha cabeça, eu não consigo organizar as ideias pra passar isso pra minha fala, sabe, é um pouco difícil, não é um dos sintomas, né, mas eu vou falar dos meus sintomas que me levaram a pesquisar, né, mais sobre o TDAH, e consequentemente a marcar uma consulta. O que eu sempre percebi, é que desde a infância, eu sempre tive muita dificuldade na escola, principalmente na área de exatas, matemática, posteriormente, no colégio química, física, são matérias que exigem muito mais a sua atenção. Então, por exemplo, eu fiz quatro anos de cursinho pra vestibular, e eu sabia a teoria, sabia fórmulas, sabia toda a parte básica, né, a parte que você precisa saber pra fazer o vestibular, mas quando eu chegava no vestibular, eu errava muitas questões, principalmente de matemática, física, química, e depois quando eu pegava o gabarito, né, pra corrigir as questões, e quando eu via o que eu tinha feito, eu tinha errado sinais de mais, sinais de menos, sabe, coisinhas básicas, que não era o todo da matéria, porque o todo eu sabia, eu errava coisas por falta de atenção mesmo, foi o que mais me chamou atenção na época. Outro sintoma que eu sempre tive muito presente é começar vários projetos, várias tarefas, e não terminar nenhum. Isso é algo que eu sempre me culpei muito, e inclusive me culpa até hoje, é algo que eu trato isso na terapia, porque eu ainda acabo me culpando por isso. Desde a infância, adolescência, eu já comecei aula de violão, não me formei, aula de teclado, aula de pintura, cursos online mesmo, sabe? Inúmeras tarefas, gente, inúmeras tarefas mesmo, porque isso tá muito envolvido com o hiperfoco. Pessoas que possuem déficit de atenção, elas possuem o hiperfoco, que é um pouco contraditório, porque você pode perguntar, Gabi, mas como assim? Tipo, vocês têm falta de atenção, como é que vocês têm um hiperfoco? O hiperfoco nada mais é do que algo que vai liberar muita dopamina no seu cérebro. Pessoas com TDAH têm pouquíssima dopamina no cérebro, essa liberação desse hormônio, tanto que muitas pessoas tomam remédio para regular essa liberação de dopamina no cérebro. Quem não sabe, a dopamina é o hormônio do prazer, então, tudo que você faça que gera prazer. É a dopamina que tá fazendo isso no seu cérebro. Pessoas com TDAH têm muita facilidade ao vício e ao hiperfoco em atividades que liberem muito prazer. Videogames, drogas, bebidas, e até mesmo coisas básicas. Eu, muitas vezes, pintar, sabe? Gera muito prazer, tipo, me libera aquela dopamina instantânea. Então você sempre fica buscando por coisas que te dão esse boom de felicidade muito rápido. Porque isso a gente sente muita falta no dia a dia. Isso que pessoas que possuem TDAH também são muito impulsivas. Fazem coisas por impulsividade, tanto no trabalho, relação afetiva, amorosa, com os amigos, na vida pessoal normal. Tô tendo uma dificuldade aqui de montar uma linha de raciocínio, porque eu já tô emendando outra coisa. Mas eu tava falando do hiperfoco. Eu tenho muito hiperfoco e isso acaba me atrapalhando muito em muitas questões do meu dia a dia. Tanto na parte de videogame, porque eu gosto muito de videogame, e é algo que libera muita dopamina, principalmente jogos competitivos, como League of Legends, sei lá, Fortnite, Dead by Daylight, sabe? Jogos competitivos, quando você ganha uma partida ou você ganha alguma recompensa, aquele boom de dopamina liberado no seu cérebro, consequentemente, você se sente muito bem naquele momento. Mas coisas básicas também. Às vezes eu fico tão focada em algumas coisas, por exemplo, ah, essa semana eu voltei a pintar. Há muito tempo que eu não pintava com aquarela, guache, enfim. Percebi que eu estou no hiperfoco com isso, porque eu tô pesquisando tudo sobre isso, aí eu começo a entender tudo sobre o assunto, começo a praticar muito, e eu não percebo que aquilo, na verdade, tá me fazendo mal. Não é algo saudável que você vai lá e faz um pouquinho por dia, sabe? Você realmente fica hiperfocado naquela atividade, e você até acaba esquecendo coisas básicas e coisas que são prioridades no seu dia a dia. Aí, a dificuldade também do TDAH de manter uma rotina. É bizarro isso, porque muitas coisas no déficit de atenção são contraditórias. Geralmente, pessoas que possuem déficit de atenção possuem transtornos juntos com eles, principalmente o transtorno de ansiedade, né, que no meu caso eu tenho ansiedade. É algo que é muito difícil, porque a ansiedade você precisa manter uma rotina pra você conseguir diminuir um pouco o seu pico de ansiedade. E o TDAH, você tem muita dificuldade de manter rotinas. Então, isso acaba sendo muito exaustivo pro seu cérebro, pra você, porque você fica se culpando quando você não consegue manter uma rotina, mas ao mesmo tempo você quer manter uma rotina, então você tenta, e aí você fracassa. Aí você tenta e você fracassa. Por muito, muito, muito tempo eu me culpei muito por diversas coisas que eu achava que... Tanto que eu era burra, porque eu não conseguia entender coisas básicas ou fazer coisas básicas do dia a dia, sabe, porque eu acabava esquecendo, enfim. Tanto, às vezes, problemas familiares mesmo, de esquecer coisas que, na adolescência, né, que meus pais me falavam ou me cobravam e eu esquecia. Eles também não entendiam na época, então eu não culpo eles. Eles falavam, ah, você só presta atenção nas coisas que você quer, porque realmente pessoas que possuem em TDAH tendem a prestar atenção nas coisas que cativem a gente, sabe, que sejam atrativas. E mesmo assim, às vezes, é difícil prestar atenção até nessas coisas. Já reparei que eu tenho muita dificuldade, às vezes, até de prestar atenção em coisas que eu gosto. Por exemplo, sei lá, eu tô assistindo uma série e quando eu percebo, passou cinco minutos e eu tava viajando na maionese em outro planeta e eu volto e falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tipo, eu tenho que voltar à série, sabe, cinco, dez minutos e isso em inúmeras atividades no meu dia a dia. Fazendo coisas que eu gosto, eu acabo viajando na maionese. Sei que chega até a ser engraçado, eu acho que é bom a gente também levar problemas de um modo mais leve, porque senão você acaba surtando. Lembrei aqui de outra coisa que eu sempre tive e eu nunca percebi até eu começar a pesquisar mais sobre o assunto, no YouTube mesmo. Tem até um vídeo do Dr. Drauzio Varela falando sobre isso, que pessoas que têm TDAH na infância, elas aprendem a mascarar esse déficit de atenção, porque elas percebem que quando elas estão conversando cara a cara com alguém, e até isso é um assunto interessante, a mente dela não consegue ficar focada naquilo por mais de, sei lá, às vezes 20 segundos, depende da pessoa, um minuto, sabe, 30 segundos, 40 segundos, eu, a minha mente, ela se esvai muito rápido em uma conversa. Muitas vezes, pais se questionam, nossa, mas eu nunca achei que meu filho tivesse TDAH, porque na infância ele era uma criança normal e não sei o quê, mas é porque a criança, como modo de se enquadrar na sociedade, ela aprende a mascarar os sintomas. E um sintoma que eu aprendi a mascarar muito bem é esse da conversa. Quando eu estou conversando com alguém, eu faço isso todos os dias até hoje, sem perceber eu ficar sanando com a cabeça enquanto a pessoa está falando. Porque eu percebi que isso lá atrás da minha infância e não sei em qual momento, a minha infância barra adolescência, eu percebi que eu viajava na maionese na conversa com as pessoas e as pessoas perguntavam alguma coisa e depois eu não sabia responder. A pessoa percebia claramente na minha cara que eu não estava prestando atenção. Então eu percebi que se eu ficasse fazendo assim com a cabeça enquanto eu conversava com a pessoa, é o sinal de que eu estava prestando atenção. Mas não, eu só estava mascarando que a minha mente estava viajando. Então eu faço isso muito até hoje. É algo muito ruim porque eu mesma me engano. Parece que eu estou prestando atenção, mas quando a minha mente volta, sabe, para a Terra, eu não escutei nada do que a pessoa falou. Isso não é só em uma conversa, é na sala de aula mesmo. Estou assistindo a aula, o professor está falando, eu estou assim, mas eu não estou escutando absolutamente nada do que a pessoa está me falando. Eu não percebo isso, eu só percebo quando eu volto, sabe. Outro sintoma também é querer terminar as coisas muito rápido, querer resultados, na verdade, muito rápido. Por isso a dificuldade de manter uma rotina. Por exemplo, sei lá, vamos supor que você queira criar um canal no YouTube, você sabe que isso vai demorar. No fundo, você sabe que isso é um processo que você vai ter que, ah, tá bom, vou sentar, vou fazer, sei lá, dois vídeos por semana, vou fazer tal coisa, tal coisa, para chamar atenção disso. Nacionalmente, você sabe disso. Só que, você começa com alto nível de dopamina, porque é uma atividade nova, é interessante, é chamativa, é legal, é diferente. Então você começa, não, eu vou conseguir. Gravei o primeiro vídeo, gravei o segundo vídeo, gravei o terceiro vídeo, no quarto vídeo, já tô, sabe, tá diminuindo o meu nível de dopamina, porque eu não tô tendo uma resposta rápida. Quem trabalha com isso, quem cria vídeo para a internet e tudo, sabe que é um processo que é constante, você tem que ter constância. E isso é algo muito difícil, e quem me acompanha aqui no YouTube sabe disso, porque eu direto, posto vídeo e acabo desaparecendo. Posto vídeo, acabo desaparecendo, que é algo que é muito difícil. Essa liberação de dopamina, ela acontece bem devagar, você não consegue ver resultados rápidos, então, é como se fosse o trabalho, sabe, você levantar às sete da manhã, ir para um escritório, trabalhar o dia todo, voltar às seis da tarde, enfim, sabe essa rotina que ela é exaustiva? Isso, todas as pessoas que possuem déficit de atenção têm muita dificuldade manter essa rotina, tanto do trabalho, quanto do estudo, porque no meio dessa rotina, surgem coisas que te chamam a atenção. Um TikTok, porque vai liberar rápido dopamina, videogame para você jogar, enfim, até, sei lá, às vezes a bebida alcoólica, sabe? O que eu estava falando? Eu dei uma leve viajada, eu esqueci a minha linha de raciocínio. Eu sei que talvez esse vídeo possa até ficar um pouquinho meio confuso, um pouquinho confuso, mas eu estou tentando ser o mais honesta possível e mostrar que realmente, porque o que acontece? Quando eu vou gravar vídeo, eu sempre tenho que fazer muitos cortes no meu vídeo, ainda mais quando é um vídeo sentadinho assim, porque eu tenho dificuldade até de manter o roteirinho, sabe? Os tópicos, porque você vai falando, a sua mente te lembra de outra coisa, que te lembra de outra coisa, que te lembra de outra coisa, e é isso que acontece na mente de uma pessoa que tem déficit de atenção. É por isso que tomar esses remédios, o mais comum, por exemplo, o Ritalina, o mais comum, pelo menos aqui no Brasil, que todas as pessoas acabam tomando, eles te ajudam de que forma? O seu cérebro meio que fica silenciado, você consegue organizar as suas ideias, e uma coisa que eu reparo no meu dia a dia, eu termino o dia exausta, eu posso não ter feito nada naquele dia, mas eu termino o meu dia exausta, porque essas ideias, é o dia todo, então assim, não sei se você já reparou, eu sou muito desse jeito, esses dias mesmo, acho que foi ontem, antes de ontem, que aconteceu aqui em casa, eu estava embaixo, aqui são dois andares, o apartamento, eu estava lá embaixo, eu lembrei que eu tinha que lavar a louça, eu subi para lavar a louça, quando eu cheguei, eu olhei que tinha roupa na máquina, fui estender a roupa na máquina, tirei a roupa da máquina, coloquei no varal, quando eu olhei, eu vi que tinha lixo, então fui recolher os lixos da casa, pegar, separar, reciclar, não sei o que, aí eu lembrei de outra coisa, e de outra coisa, e de outra coisa, quando chegou no final do dia, eu não tinha lavado a louça, chega no final do dia, você não fez aquela tarefa que você falou que ia fazer, você pode ter feito micro tarefas, sabe, que você nem foi percebendo, mas você foi fazendo, então chega no fim do dia, você está exausto, principalmente porque sua mente não parou de te lembrar de coisas para fazer assim, tudo que você olha, sabe, você vai lembrando, mas ao mesmo tempo, você não fez aquela tarefa importante que você falou que ia fazer, então é essa a sensação que eu tenho todos os dias, inclusive, na última semana, eu fui num psiquiatra, na verdade, eu fui num neurologista, para pegar a receita, para tomar remédio, porque tem meses, tem semanas, que eu percebo que eu tenho muito mais dificuldade de fazer tarefas e realizar coisas do que em outros, então eu percebi que eu estava tendo muito mais dificuldade, estava sendo muito mais difícil, então fui recorrer à medicina, claro que existem até alimentos que ajudam e que atrapalham o seu TDAH, eu sei que o café, o açúcar, o glúten, são alimentos muito prejudiciais para quem tem déficit de atenção e adivinha, são os alimentos que eu mais como todos os santos dias, então eu sei que existe toda a parte orgânica, de alimentação, etc, e também existe a parte de você tomar o remédio, que é artificial, mas que se vai te ajudar de alguma forma naquele mês ou naquelas semanas, só faça, sabe, é a minha dica, pelo menos. Eu acho que eu já falei muito, muito nesse vídeo, só quis trazer esse vídeo como uma conversa, mas até bate-papo aqui entre amigos, se você se identificar, quiser contar um pouco da sua história, do seu relato, conta aqui embaixo, eu vou amar ler todos os comentários de vocês, porque eu acho muito legal a gente criar essa comunidade, sabe, e eu penso em trazer mais assuntos sobre o TDAH aqui no canal, sobre como é a rotina, como é que eu me esforço, sabe, para fazer as atividades do dia a dia, trabalho e faculdade, então eu acho que é legal compartilhar esse tipo de conteúdo para quem tem, quem se identifica, não se sentir sozinha. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!